Olá, eu sou Pedro Galdi. Olá, clientes da Mirai Asset, eu sou o Pablo Spayer. A gente começa aqui mais um panorama econômico. Nós vamos falar da pesquisa Focus. Toda semana tem mudanças e agora a gente vai dar uma atualizada do que saiu. Bom, primeiro a gente viu inflação piorando e PIB piorando. Na última pesquisa Focus, o IGPM sai de 5,24% para 2019% para 5,29%. É pequena a diferença, mas ainda reflete aí uma pressão pontual com alimentos e transporte. O IPCA pula de 3,89% para 3,90%. E o PIB, né, Pablo, que vem caindo toda semana de volta. Constantemente. As expectativas vão piorando, então o PIB cai da última pesquisa 1,98% para 2019 para 1,97%. Pablo, você acha que vai continuar caindo esse PIB? Acho que é um caminho meio que natural, né? A gente estava esperando, a gente tem avisado aqui nos nossos panoramas econômicos de sexta-feira. O PIB está numa trajetória cadente mesmo, né? Eu acho que existe também uma preocupação de uma potencial greve dos caminhoneiros que possa, inclusive, piorar mais esse PIB. Eu acho que todos nós estamos atentos a isso. É, vamos torcer para que não, né? Vamos torcer para que não, né? Eu acho que assim, voltando um pouco para o mercado, eu acho que, como a gente tem avisado aqui no nosso panorama, o mercado está oscilando aos ventos da possibilidade de vermos atrasos na reforma, não é isso, Pedro? Inclusive, essa semana aqui, o FME soltou a revisão de PIB para 2019. Do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro, com queda generalizada, e eles estão até benevolentes com o Brasil, né? É isso. São com uma expectativa que o PIB fica um pouco acima de 2%. É isso aí. Mas os bancos locais, né? Então, todos revisaram para baixo o PIB. Tem bastante gente enxergando o PIB a 1,5% esse ano. Exatamente. Sem contar o potencial greve dos caminhoneiros. Então, acho que as expectativas aí são um pouco negativas no curto prazo, né? Acho que essa semana o que a gente viu de interessante foi a fala do ministro Paulo Guedes sendo bem benéfica para o mercado na quarta-feira, né? Na quinta-feira, o presidente da Câmara falou lá em Nova Iorque algumas coisas que não caíram bem, não digeriram bem aqui no mercado e aí realizou com força, né? Na quinta-feira à noite, a gente teve o recuo da Petrobras do aumento do diesel que tinha sido anunciado na quinta-feira de manhã e isso estressou muito os ADRs da Petrobras que são negociados nos Estados Unidos, em Nova Iorque, que fecharam no... a Petrobras já tinha caído 3% e o aftermarket caiu mais 5%. Hoje está abrindo o mercado aqui no Brasil bastante estressado com essa notícia. Tem causado um certo desconforto, o estrangeiro não gosta de controle de preços e isso causou alguma estranheza. É, deu a entender, Pablo, que na verdade houve alguma confusão interna na Petrobras. Porque não há mudança na política de preços da Petrobras, não é isso. Muito destemora de que estaria ocorrendo uma mudança, não, porque o governo é com medo da greve. Eu entendo que não foi nada disso, eu entendo que houve uma confusão lá dentro, porque... Primeiro porque, eu vou explicar, porque a Petrobras, há um pouco tempo atrás, antecipando-se, o governo antecipando que poderia haver uma greve de caminhoneiros, que não seria nada bom para o Brasil nesse momento de transição, se criou um mecanismo de hedge e se criou até um cartão onde o caminhoneiro ou a empresa que utiliza a frota possa comprar o diesel no momento X e ela tem em estoque o combustível ao longo do tempo. Então, ela consegue fazer um hedge para essa flutuação de preços de uma forma muito tranquila. Então, essa mudança de aumentar o preço de 6% na tarde e cortar ele à noite, porque vai usar uma política de hedge, eu acho que houve um problema de comunicação interna. Eu também achei que ficou bem truncado. Ficou truncado. É, mas é aquilo, eu dei uma entrevista no The Wall Street Journal, domingo, onde eu digo isso, acho que agora não tem outro ponto mais importante, todo mundo está de olho na velocidade da aprovação das reformas. Acho que é isso que a gente tem que olhar, é isso que vai influenciar a opinião dos economistas para fazer essa pesquisa Focus, sobre as previsões de PIB e inflação. E o temor é que atrase, tem alguns eventos importantes para a gente olhar. É verdade, a gente tem boas fontes em Brasília, boas fontes no governo, que inclusive nos avisaram de algo que não está sendo aventado, né Pedro? Você me lembrou bem. Em junho, as festas de junho, as festas juninas, para a bancada do norte e do nordeste, são muito importantes. E eles voltam para casa para festejar, para ficar com a família e a Câmara, e Brasília fica vazia. Isso pode gerar um novo round de atraso na reforma. Pode ser que a gente jogue a reforma um pouquinho mais para frente, 15, 20, 30 dias. É importante notar que 15, 20, 30 dias são muito importantes. Se a gente começar a falar da reforma, que ela vai ser para outubro, para novembro, dia 23 de dezembro acabou. O mercado estressa, o mercado estressa. Vai piorando tudo isso que a gente está falando, de expectativa de PIB, de inflação, isso vai piorando tudo. Mas é isso, eu acho que esse recuo da Petrobras, como você bem falou, não é uma mudança na política de preços, mas estressou um pouco os estrangeiros, que está tendo um celofa aí na abertura de sexta-feira. E na semana que vem, a gente tem que ficar de olho, justamente, em reforma da Previdência. A gente está tranquilo lá fora. Agora começam os resultados corporativos das empresas. Começou na semana passada com o J.P. Morgan, o Wells Fargo. O pessoal gostou dos números, mas você teve toda essa questão de desaceleração da economia, e isso pode impactar resultados. Então, a gente vai ter que ficar de olho na semana que vem com os números corporativos do primeiro trimestre de 2019 e, principalmente aqui, a questão da reforma da Previdência. A velocidade, quanto vai dar. Dia 17, a gente pode ter alguma visão, alguma coisa adicional, se eles não vão empurrar para depois do feriado, o que também... É isso, é deixar claro que adiantar a reforma não existe. Então, o foco é assim, se vai haver atraso ou não, se vai haver atraso ou não. Então, sexta-feira é feriado e a gente volta à quinta-feira a falar com vocês. É isso aí. Obrigado, professor Gaudi. Obrigado, clientes da Mirai Asset.